Olá, tudo bem? A receita de hoje, gente, tá deliciosa. Eu vou fazer aqui filé de frango crocante, mas é o filé de frango mais gostoso que eu já comi na vida. Os ingredientes que eu vou usar nessa receita é um quilo de filézinho, um sassame. Esse filé, ele já vem cortadinhos em tirinhas, então você nem vai ter trabalho pra cortar. Vou temperar aqui o filé com dois dentes de alho amassado, páprica picante, sal a gosto, ervas finas e pimenta do reino. Mas você pode temperar aí o seu filé com o tempero que você gostar, tá? Eu gosto desses temperos porque eu acho que a páprica deixa incrível. E pra empanar aqui, eu vou usar farinha de arroz, ovos e farinha de mandioca. Vou colocar aqui a páprica picante, a pimenta do reino. É a gosto, tá? Você coloca aí o tanto, a quantidade que você quiser. Vou colocar os dois dentes de alho, ficar um pouquinho aqui dessas ervas. Essas ervas aqui são temperos desidratados, tá? E aí, vou temperar com sal. O sal também é a gosto. Agora é só mexer aqui essa carne. E deixar descansar por 15 minutos. Vou reservar. Agora vou bater os ovos. Só dar uma batidinha. Vou colocar também um pouquinho de sal aqui nos ovos. Um pouquinho de sal aqui pra temperar. E vou colocar ervas finas, tá? Aqui nos ovos. Agora vou mexer. E tá pronto aqui a mistura. O frango descansou por 15 minutos. Agora eu vou empanar. Vou pegar o filé aqui. Vou passar no ovo. Vou passar na farinha de arroz. Vou passar no ovo novamente, tá? E agora, na farinha de mandioca. E assim eu vou fazer isso com todos os filés. Estão todos empanados aqui. Agora é só fritar. E fritar eles até ficar douradinhos, tá? Tá pronto aqui, gente. É muito bom mesmo. Isso aqui, gente, é uma delícia. Fica bem sequinho. Bem crocante. Pra quem não gosta de fritura. Você pode fazer também na fritadeira sem óleo, tá? Eu fiz uns aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Fica bem sequinho também. Mas é claro que fica mais ressecadinho. Mas fica uma delícia, tá? A dica que eu dou, se você for fazer na fritadeira sem óleo, é que você dá uma regadinha com o azeite antes de empanar. Aí vai ficar bem... aí fica bom. Essa receita é muito versátil. Dá pra você servir com salada, com arroz. E como petisco também. Se você for servir como petisco, eu tenho uma dica aqui de um molho. Você vai colocar três colheres de maionese. Três colheres de ketchup. Três colheres de ketchup. Uma colher de mostarda. Eu tô usando essa mostarda. Ela é mais forte, tá? É uma delícia essa mostarda. E agora, pra finalizar, eu vou colocar uma colher de molho shoyu. Uma colher de sopa de molho shoyu, tá? Faz aí. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.